Olá meninas, vou mostrar para vocês um pedacinho do quintal de Dona Benedita decorado com plantinhas de 11 horas e adesivo de borboletas, olha só as caqueirinhas com sobras de cerâmica, as caqueirinhas como ficaram lindas e aqui é o fundo do quintal dela, um pequeno terraço que eu tirei para decorar com essas plantas. Olha só, plantinhas 11 horas da cor vermelha, branca, amarela, fiz o pólen dela aqui, como vocês estão vendo a borboleta andando, vou subir mais um pouquinho, fiz, pintei essa margarida aqui de cima, aqui é a porta da cozinha, sai da porta da cozinha e vê logo, depara com isso aqui, pintei essa margarida, agora estou com o celular na mão, e vou pintar mais uma margarida para vocês verem como é simples e fácil, olha, estou com o pincel na mão, deixa eu colocar a cadeira mais aqui perto de mim, ele é bem simples, olha, então vou fazer aqui, vou mostrar para vocês aqui, vou fazer um pequeno círculo e agora vou preencher as pétalas com, olha, vou improvisar essas pétalas, que vocês mesmos em casa podem fazer, olha, porque elas são bem simples e rápidas de fazer, são pequenas dicas que vão deixar o seu quintal bem aconchegante e bem visível, bem visível aos olhos das visitas, olha, então vocês vão mesclando, é uma pintura bem rápida e simples, olha, não tem técnica nenhuma, aqui estou molhando o pincel, olha, ela dispensa acabamento, uma cadeira ao lado, e o celular na outra mão, pincel na mão direita e celular na mão esquerda, é uma pintura rápida, vai deixar o seu quintal bem chique, é a pintura da Frilex que estou usando, olha, , olha, , olha, , olha, Se tiver alguma falha não, leve em consideração, porque afinal de contas a parede não é totalmente lixada, é um pouco crespa, mas ela fica com uma visão bem simples, bem rápida. Vou deixar esse pincel, vou pegar outro, vai ser esse chapadinho, eu vou fazer a folha, então vou puxar aqui o cabinho dela para baixo, mais uma vez vou molhar, não estou nem limpando o pincel. Aqui eu molho, faço um sombreado, desço e aqui faço uma folha, você puxa a folha, dá uma envergadinha no pincel e vai puxando, deixa esse sombreado no meio, aqui também. Tá vendo como ficou chique? Vou fazer agora o miolinho dela. Vou usar um amarelo, um marrom. Com um pouquinho do branco, você pode fazer, pode mesclar aqui, fazendo pequeno pólen. Se faz do jeito que você quiser. Tu vai se melar. Aqui eu vou escurecendo. Ó. Tchau, menina, olha como está ficando lindo. Então, vou sombrear. Aqui é poli branco, tá vendo? Não precisa muita coisa não, olha só. Então, vou para o outro lado, vou fazer mais. Ó. Vocês estão vendo, não é isso? Ó. Deu um visual bonito no quintal, na parede. Então, vou combinar, fazer outra combinação com essa outra daqui, ó. Vou fazer o contrário, ó. Vou fazer o contrário. Que eu vou fazer isso, ó. Fazer bem rápido, para o vidro não ficar muito pesado. Deixar ele com pequenas falhas, porque a parede é branca, embaixo, onde eu estou pintando vermelho. Aí, ele ficando com essas falhas, dá uma impressão de profundidade com o branco. Mas eu é que estou deixando, ó. Tá vendo essas falhas? Então, vou usar agora o pincel, o outro pincel para fazer os cabinhos dele, ó. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Um novo visual, no fundo do quintal da dona Benedita, ó. Da vovó Bil. Olha só como ficou. A parede é dividida, ó. Aqui as borboletas. São adesivo. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.